Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Nós vamos ler aqui Daniel no capítulo 1 e eu vou fazer esse vídeo em dois capítulos. Vou fazer esse, que é o capítulo número 1 desse vídeo e vai ter o segundo vídeo amanhã para vocês acompanhar melhor, porque é um capítulo bastante extenso e falar de Daniel no capítulo 1 precisa de bastante tempo. Então, por isso, você vai acompanhar nessa primeira parte e na segunda parte amanhã, ok? Então, vamos ler aqui no versículo 2 do capítulo 1. E o Senhor entregou-os na mão de Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefes dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjado rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se acharam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Asarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs o nome de Bel de Sazar, E a Ananias de Sadraque e a Misael de Mesaque e Asarias de Abed-Negro. Vamos parar esse por aqui hoje. Nós vemos que o rei, ao invadir Israel, a tomar o povo dali para ser escravo, e esse reino estava no poder de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era rei dos reis. Ele era chefe dos outros reis. Então Nabucodonosor ali, ele pediu para que os reis ajuntassem os escravos e levassem para o seu reinado. E nesses escravos, o rei pediu que escolhesse alguns jovens dos judeus para morar dentro do palácio. Mas para morar dentro do palácio, precisava de ter alguns requisitos. E eles precisavam, olha, os mancebos que eles levassem para o palácio do rei, que não houvesse defeito algum, formoso de parecer, instruído em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei. Era preciso ter esses requisitos. E eles encontraram esses requisitos em Ananias, Misael e Azarias e em Daniel. E essas pessoas, essas quatro pessoas, eram servos de Deus. E eles eram entendidos em ciência. Tem muitos crentes que não aceitam a ciência. Ah, eu não acredito na ciência, porque a ciência é contra Deus, a ciência é contra o preceito de Deus. Negativo, meu irmão. A ciência é obra de Deus. Tem pessoas que acreditam que a ciência não é de Deus. Não, mas os cientistas não acreditam em Deus. Daniel e esses três amigos deles eram cientistas. Eram pessoas sábias. Eram pessoas sábias. Senão, eles não entrariam no reinado. Você acha que eles foram escolhidos a laço, jogaram o laço e pegaram pelo pescoço e levaram para dentro do palácio? Negativo. Isso foi feito testes e experimentos para ver quais daqueles milhares de jovens poderiam morar dentro do palácio. E dos milhares que foram feitos testes e provas como do Enem, é como provas do Enem, Esses quatro homens, eles passaram na prova do Enem daquela época, do reino de Nabucodonosor. Eles foram os únicos quatro judeus que estavam aptos a entrar no palácio. Eram pessoas sábias, eram bonitos, eram sábios e eram cientistas. E eles tinham muita facilidade de aprenderem idiomas, de aprenderem outras culturas. E por isso eles foram selecionados e colocados ali dentro. Não é que eles foram pegados a laço. Não. Não é como muita gente acredita. E aí, eles entraram no palácio. E quando eles entram, eles vão ter uma entrevista com o oficial. Com o homem que iria estar cuidando deles, observando-os durante três anos. Além deles serem aprovados nos testes, eles iriam ser assistidos por o melhor oficial do rei durante três anos, para ver se eles eram mesmo as pessoas certas para assumirem os cargos. E aí, o que acontece com muitos crentes hoje em dia? Eles não conhecem a Bíblia, não oram, não jejuam. São pessoas, são crentes relaxados na obra de Deus. Mas querem ter cargo dentro da obra de Deus. Meu amigo, Deus, as pessoas dizem, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Mas para isso, meu amigo, você precisa estar buscando a ser capacitado. Você já é um escolhido de Deus. Só de você estar na presença dEle, você já é um escolhido. Agora, você precisa fazer com que Ele te capacita. E para isso acontecer, você precisa mostrar força de vontade. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa estar orando. Porque, meu amigo, Deus não vai enviar uma fada, uma varinha de condão e tocar na sua testinha, para você ser o sábio da Bíblia, não. Deus não vai enviar uma fada de madrugada, lá no seu nariz, para você ser o homem Bíblia, da noite para o dia, não. Pode esquecer dessa história. Se alguém te profetizou isso, não foi de Deus. Meu amigo, para alcançar esses méritos diante de Deus, você tem que mostrar o seu esforço. Você precisa ler, estudar a Bíblia, orar e jejuar. Caso contrário, você vai apodrecer dentro da igreja. E você só vai viver de profecias. Nego chegando na sua cabeça e pondo mão. E falando um milhão de palavras de línguas estranhas que ninguém entende nada. E você vai continuar sendo o membro de banco que você é. Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Eles só foram escolhidos porque eles já eram sábios. Eles só foram escolhidos porque eles já eram cientistas. Peritos em todo tipo de conhecimento. Eles não entraram de barriga verde, não, meu irmão. Eles não entraram de jangada e de gaiada no navio, não. Não, negativo. Eles já eram de alto conhecimento dentro das letras, dentro de idiomas, em ciências, em geografia. Eles conheciam, eles tinham vasto conhecimentos em muitas áreas. Então, crente, se você quer subir diante de Deus, se você quer subir, crescer na obra de Deus, você precisa ter conhecimento dele. Você precisa ter conhecimento da Bíblia Sagrada. Se você não tiver conhecimento deste livro que você carrega como desodorante debaixo do braço, você não será escolhido para as grandezas de Deus. O porquê é que nós vimos aquela mulher, aquela pastora quebrando uma santa e deu muita polêmica? São pessoas ignorantes bíblicamente. São pessoas sem conhecimentos da Bíblia para fazer umas cenas daquela. Para fazer uma bizarrice daquela, é preciso ser ignorante bíblicamente. Para fazer aquela imundícia. Para defamar o nome dos evangélicos. Para colocar no poço o nome dos evangélicos. Então, meu irmão, sinto muito em te dizer. Se você não estudar a Bíblia, você vai continuar sendo o crentinho que você é. Se você não estudar a Bíblia, meu irmão, você vai continuar sendo o crentinho de banco que você é. E não adianta profetas pôr a mão na sua cabeça, dizendo que você vai para a Europa, que você vai para a América, que Deus vai te levar em terras estranhas. Isso é tudo mentira. Sinto muito em te dizer isso. Deus não vai levar nego despreparado para a obra missionária, para não envergonhar a obra missionária. Sinto muito em te dizer isso. De profecia, meu amigo, é como namoro que não tem propósito. De amor não enche barriga. Amor, ah, meu amor, eu te amo, eu te amo. Isso não enche barriga. O que enche barriga é uma vida de propósito. O que enche barriga é um casal de propósito, um casal que trabalha, que batalha para sustentar a sua relação. Porque esse negócio, eu te amo, eu te amo e nada muda, eles vão morrer de fome. Assim, é você se não preparar, não buscar conhecimento de Deus e viver somente de profecias de mão na sua cabeça. Você vai morrer dentro da igreja. E se você for enviado a algum lugar, pode ter certeza que o campo missionário para crente despreparado é o mesmo que Davi fez com o soldado dele. É o mesmo que Davi fez. Levou, colocou lá o homem na frente da guerra e disse para Joab, coloca ele na frente do batalhão, porque eu quero que ele morra. Crente despreparado é a mesma coisa. Ele vai para o campo de batalha, mas ele volta morto. Ele não volta andando, ele volta carregado por seis. Então, meu irmão, assista a segunda parte amanhã para você entender melhor sobre a vida missionária. Sobre como ser um crente de conhecimento. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.